Moradores de Santa Cruz das Palmeiras reclamam das enchentes causadas pela falta de escoamento de água na avenida Armando Penteado. Na noite da sexta-feira, dia 14 de dezembro, nossa equipe foi solicitada para registrar as dificuldades de um comerciante na hora da chuva. Nessas imagens feitas por celular, um cliente registrou as águas da chuva invadindo o bar. Repare que o bueiro não dá conta de tanta água. Carros e bicicletas se arriscaram ao passar pela rua que ficou completamente alagada. O senhor José Severino conta que já perdeu vários móveis e materiais por causa das enchentes. Quando chove, a água invade o seu comércio e a sua residência que fica nos fundos. Disse também que já procurou a prefeitura municipal e até o momento nada foi resolvido. Não entrava água aqui, mas depois que fez essa avenida aí, a água está entrando. Toda viagem que chove, a água entra aqui dentro de casa. E eu já falei com a prefeita, já falei com o pessoal dela aí, eles falam que vai tomar uma providência e nunca toma. Eles nunca tomam. Toda vez que chove, já pedi coisa aqui, falaram que ia pagar e até agora não consegui pagar, não vieram nem dar satisfação. E agora, para você ver, eu pedi tudo. Minhas coisas que eu tinha aí, pedi tudo. Tudo pedido aqui. Porque não é possível você trabalhar tanto, pagar seus impostos e trabalhar pedido. Depois que a chuva passou, os moradores tiveram muito trabalho para limpar a sujeira deixada pela enxurrada. Esta senhora puxa com o rodo parte da água e terra que entrou em seu comércio. O senhor José disse que já está neste local há 15 anos e antigamente nada disso acontecia. Eu tenho 12 anos, há 15 anos que eu moro aqui, nunca entrou água. Agora, entrando água direto, depois que ela fez a avenida aí, é o que eu tenho que falar. É isso aí. Obrigada, patients. Obrigada. Obrigada. Aplausos